Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um desafio relâmpago. O nosso desafio é o quebra-cabeça. Vamos no maisinho, desenhar, criar uma nova. Eu vou escolher o 1024x1024, vocês escolham o tamanho do fundo, tá? Essa camada branca a gente vai jogar ela fora e vamos ficar só com a camada igual PNG, tá? Agora a gente vai adicionar uma foto do quebra-cabeça já em PNG, tá? Vai ficar a critério de vocês. Ajustar ela aqui. A única coisa que ele precisa ter é uma peça separada igual tá aqui, tá vendo? Vocês podem também recortar ela separadinha, uma só e deixar aqui que a gente vai usar, tá? Feito isso, a gente vai aqui nos três pontinhos, vamos copiar, a gente vai desativar a camada de cima, vamos usar só a camada de baixo, vamos na borrachinha e vamos apagar essa pecinha solta aqui, tá vendo? Feito isso, a gente ativa a camada de cima, vamos pra ela, vamos desativar de baixo, vamos na borrachinha ainda e vamos apagar essa parte aqui. Tá vendo? A gente ativa as duas, vamos em transformar e vamos colocar essa pecinha aqui. Pronto. Feito isso, a gente vai abrir uma camada vazia, vamos escolher a foto que a gente quer pôr aqui no fundo. Minha foto vai ser essa. A gente vai aqui onde tá normal, vamos colocar multiplicar, vamos nos três pontinhos, transformar. E aqui a gente vai abrir a nossa foto. De acordo com o quebra-cabeça. Vamos certinho. E na camada da foto, a gente vai aqui, três pontinhos, copiar. A gente vai pegar a camada que a gente copiou, vai passar aqui pro meio. Vamos nos três pontinhos, mesclar. A gente clica na primeira camada, três pontinhos e mesclar. Feito isso, a gente vai aqui em transformar e vamos, ó, desgrudar essa pecinha aqui. Tá vendo? Vamos deixar ela separadinha aqui. Tipo, como se estivesse desmontando. Feito isso, a gente abre uma camada vazia, passa pra baixo e vamos escolher a cor do nosso fundo. O meu vai ser esse verde aqui. A gente vai aqui na setinha, editar imagem. Eu vou recortar aqui um pouquinho a minha pra ficar mais bonitinho. A gente vai em efeitos. Eu vou deixar nesse efeito HDR. Tá? Vocês colocam o que vocês preferirem. E agora a gente assina o nosso nome. E deixando um local bem visível, tá? E o nosso desafio é esse, gente. Bem simples, tá? Boa sorte a todos. Boa sorte. E aí